Cara, e o varejo tem tido um assunto, hein? Tem um assunto, né? E tem na época certa, né? Na época certa. Um pouquinho de sorte ajuda o negócio, mas estamos num momento de tempestade, né? Eu acho que é uma boa pauta até pra gente trazer aqui hoje, mas a gente está num baita momento de varejo de se repensar, cara. Eu acho que o varejo nunca teve que se repensar. Talvez a gente passou numa pandemia, mas ali foi um botão de emergência, não era repensar o varejo. E agora, após pandemia, está tendo que repensar, porque, cara, o cenário global, a grande verdade é essa, não está fácil pra ninguém. Ao mesmo tempo que a gente passou uma pandemia, é como se a gente tivesse todo mundo começado ao mesmo tempo de igual maneira. Então acabou aquela vantagem que lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, era tudo mais avançado do que aqui, demorava 10 anos pra chegar. A pandemia, todo mundo passou pelo mesmo processo e saiu do mesmo processo, quase igual, em termos de país e economia. Nesse exato momento, todas as economias estão em frangalhos. Então você não tem economia boa. Então cria um cenário de economia meio tempestuoso, e que isso somado ao que a gente tem no Brasil, de cenário econômico nesse momento, tal como juros, inflação, desemprego, isso trouxe um momento pro varejo que foi, de alguma maneira, surpreendente pro próprio varejista. A gente tinha, sim, num segundo semestre, uma expectativa de, olha, tem eleição, provável troca de governo, que acabou acontecendo, mas com uma troca de governo, tem que ver o que vai acontecer com a economia. Mas a teoria é que seria uma economia mais popular, etc, tal, tal, tal. Talvez um movimento de, mesmo que seja subsidiado, tal, mas girar a espiral de baixo pra cima, e isso fomentar a economia positivamente num médio prazo. Só que esse baque de janeiro, de começar a vir, primeiro americanas, certo? Não tem como não falar o nome deles. Americana, aí vem marisa, cultura, tudo mais. Alguns, cada um por um motivo diferente, não é o mesmo motivo, mas uma tocada no varejo que isso pegou o banco e quem ofertava dinheiro puxou o crédito pra trás. E muita operação no varejo, até porque uma condição de saída de pandemia tá alavancada por crédito no mercado. Então, porque precisa de dinheiro pra capital de giro, porque saiu de uma pandemia, gastou todos os recursos, economia, o empresário, principalmente o pequeno, tá enforcado, e esse cara ficou muito caro buscar dinheiro hoje pra manter o negócio. Então, ele tem alguns problemas que a gente pode colocar aqui hoje, mas tem um cenário bem difícil pra esse cara hoje, tá? Cara, então, olha aqui, esse foi o, sei lá, um apocalipse do varejo, porque... Eu gosto de usar a palavra inverno. Apocalipse presume que vai acabar as coisas. Eu gosto de usar a palavra inverno. Que bom, velho. Porque você tem o inverno que tudo fecha e em algum momento vem a primavera novamente. Tudo no varejo, pelo menos, na economia também, eu diria mais no varejo que na minha área, é cíclico. Então, a gente vai ter um momento muito ruim. Em algum momento, isso vai virar muito bom. Vai ter ou tá tendo? Neste momento, a gente tá no inverno. E eu diria pra você que, infelizmente, nesse inverno, a gente tá vendo algumas frentes frias chegando ainda. Não tá vindo sol ainda nesse inverno. Mas, em algum momento do mercado, a gente vai começar a recuperar a economia e o mercado vai girar positivamente de novo, como já teve em outros momentos bons no passado. Então, a economia, ela é cíclica nesse sentido, o varejo, ele é cíclico nesse sentido. Em algum momento, o governo vai ter que dar uma ajustada no desemprego, na inflação. Seja este governo, outro governo, dois anos, três anos. Essas coisas, elas vão mudar em algum patamar melhor em algum momento. Não vai só piorar. Então, nesse patamar melhor, é o que a gente vai chamar de primavera quando chegar. Por enquanto, nesse exato momento, a gente tá vivendo o inverno.